A vida em sociedade é o risco. Nesse capítulo eu vou apresentar logo de começo a minha carteira, pode ver a imagem agora, é a carteira do dia que eu fiz essa imagem, então a composição já mudou um pouco, mas é possível ver o nível de diversificação que é a minha carteira de investimentos, que a sua também pode ser igual, que nem utilidade pública, consumo cíclico, telecomunicações, bens industriais, petróleo, então é financeiro e outros, então é vários, vários que nem o BBSE3, esses códigos a gente coloca na corretora e fica sócio da empresa, mas vou falar para vocês, BBSE3, que é do BB, o Banco do Brasil, só que é a aposentadoria do Banco do Brasil, BB Seguridade. Então, só isso, a minha aposentadoria está usando como base a aposentadoria de outras pessoas, porque eu sou o dono da empresa que faz a aposentadoria de outras pessoas, então as pessoas que vão no banco dão dinheiro para mim, a empresa que é no caso minha vai lá e veste, ganha bastante, dá uma pequena parte para o cara que contratou o serviço da aposentadoria do BB Seguridade, que a maioria da parte fica para mim, para o dono, mas o segredo é que eu ajudo as pessoas, a empresa pelo menos a BB Seguridade, eu ajudo as pessoas, eu também ajudo, porque eu estou investindo na empresa e a empresa está ajudando as outras pessoas a fazer uma aposentadoria, e eu ganho bastante por isso, então eu ajudo o sistema, o sistema me ajuda, mas se acontecer qualquer coisa que for, eu tenho uma pequena participação no BB Seguridade do meu dinheiro, da minha aposentadoria, enquanto a maioria dos brasileiros, talvez até você, dependa exclusivamente da sua previdência privada que você fez no BB Seguridade, que depende exclusivamente de mim, então se em caso de uma hipótese de BB Seguridade quebrar, eu vou perder talvez só essa pequena participação, 1% do meu dinheiro, ou contribuinte, pode ser muitos brasileiros do Brasil todo, pode perder tudo, então é muito vantajoso para o dono da empresa investir aqui pela Bolsa de Valores, ficar dono de várias empresas com risco praticamente zero pela diversificação, então é um jeito de, a sociedade é o risco, então eu de vez fico em vários setores, bancos, meu banco Itaú, Mercantil, grupo Ultrapago, já falei nesse curso, reduco gás, ultragás, Porto Seguro, banco Barençu, Arezzo, loja de roupas, muita gente vai, Arezzo, tem qualquer um dado aqui, zero por 54% do meu capital, está na Arezzo, então é muito pouco, mas ela me rende muito dinheiro de roupas, aqui em Ourinho, cidade do meu lado, aqui tem Arezzo, shopping tem Arezzo, você conhece uma loja de Arezzo, então eu sou dono, vou incentivar você ficar dono de Arezzo também, mas não é uma aposta, é só um pequeno capital, o código de Arezzo é ARCZ3, colocando esse código na corretora, apertando o botão comprar, você vira dono de Arezzo, só basta saber se vale a pena, então aqui tem empresas, Tiago Negócio também, tem vários bancos, utilidade pública, tudo energia, código está EEE11, TIETI11, essa empresa é energia, PR, PR4, energia, SA, PR11, que é água, água das pessoas também tem como ficar dono, caso eu sou dono, vou te incentivar ficar dono também, porque não tem como todas as pessoas não pagarem seus produtos, todos esses produtos, todas as empresas que eu sou sócio, está ligada à vida de milhões de brasileiros, que dependem desses serviços e produtos, que não vão querer trocar, e muitas vezes nem tem como trocar, que nem CPFL, de energia, não sou sócio, mas na minha cidade tem, sou sócio da, tem uma participação na Engie também, de energia, NBR, também sou sócio, da CEL, CIP3, são tempos de energia, SA, PR4, se não me engano, é água de saneamento do Paraná, todas as pessoas não tem opção de não me pagar, Sanepar, Come3, que é empresa de máquinas, Quale 3, que é de planos, eu tenho certeza, agora que é muitas ações, FESA de metalúrgica, Aço, então é Tupi de transporte, é muitas empresas, que a gente fica sócio, fica dono, Banco ABC, E-Luísse, Seguros, então todas elas foram de pouquinho em pouquinho, todo mês, no melhor preço, vamos dividir no alto, tudo que é estratégico que a gente está falando aqui, então, que nem exemplo, a Vivo, tem 34 mil trabalhadores, 87 milhões de clientes, quase todo o Brasil em 2016, já pensou se a empresa falisse? Ela atua em 5.236 municípios, então, tem um valor de mercado de 54 milhões, uma empresa dessa não dá para assumir o seu dinheiro, ela é muito importante, a Vivo é muito importante, a gente vai lá e bota um dinheirinho na Vivo, e faz a apositoria nessa empresa também, durante o tempo, ela vai crescendo, precisa comprar uma boa empresa, igual a Vivo, a um preço bom, e precisa ser um histórico impecável, uma marca boa, eu já expliquei os critérios, mas o grande segredo, é se proteger na sociedade, por isso que a gente escolhe empresa e imóveis, porque empresas são utilizadas o tempo todo, foi na padaria, comprou o pão, alguma empresa, comércio, marca, marketing, fábrica, agronegócio, tudo está interligado, você pode ficar só de vários processos da fabricação do pão, e você nunca vai saber, se eu não te explicar certinho, que é um dono que é dono de tudo isso, suas matérias-primas, é muito simples, na Bolsa de Valorização, apertar um botão, você vira dono, de quase toda a sociedade, comprando várias empresas, e ficando dono de várias empresas, dessa forma, não existe risco, já que o risco, é a própria sociedade, de não existir mais, mas ela não existe mais, aí a gente estava, literalmente, com problemas, eu digo apocalipse, mas eu vou falar mais para frente disso, Não existem hoje, mas eu tenho pessoas, vocês são pessoas, E eu não sei fazer o mesmo,